E aí, DJ Gem, que é mandrake, mandrake na voz E como de costume, final de semana, tá rachando o sol, papo de avanão E pra que veio da lama, hoje é Sorayama 24k com a torratinha toda branca, lá sobe a fumaça do meu ice Eu piso fundo no meu golf, esporte learning Depois que eu bebo eu fico louco e volto tarde E mais quantas vezes chorei, pedindo tudo que eu tenho hoje Já fui bandido, truto, já trampei no doze De bandoleiro e Jesus Cristo era minha coach Sofrimento passou, ouro maciço na bala o destaca Olhos manda que levanta na força E graças a Deus que a vida tá mudada Eu vou morar no condomínio do lado dos ricos Dividindo o mesmo que toca em coisa maluca Vai ter churrasco, brejo e pagodinho Cês não gostam, né? Então pode dar música Só mamar, sou pedra na piscina Tomando o pro viver na vida Tô preferindo mais amor e paz Assim nós vai Só mamar, sou pedra na piscina Tomam do pro viver na vida Tô preferindo mais, amor e paz, assim nós vai Tô preferindo mais, amor e paz, assim nós vai E como de costume, final de semana Tá rachando o sol, papo de havaiana E pra quem prisou na lama, hoje é Sorayama Vinte e quatro, caca, borrachinha preta e branca Teto o sol, sobe a fumaça no meu iZip Eu piso fundo no meu globo e corte o line Depois que eu bebo, eu fico louco e volto tarde Mas quantas vezes chorei, pedindo tudo que eu tenho hoje Já fui bandido, truto, eu já tranfei no doze De bandoleiro em Jesus Cristo era minha cult Sofrimento passou, ouro maciço na polo destaca Olhos manda aqui, levantando as passas E graças a Deus que a vida tá botando E eu vou morando com o domínio do lado do zico Dividindo o mesmo quintal, que coisa maluca Vai ter churrasco, brejo e pagodinho Cês não gostam, né? Então pode dar muda Fuma fumaça no meu iZip Tomando o clube, vivendo a vida Tô preferindo mais amor e paz Assim nós vai Fuma fumaça no meu iZip Tomando o clube, vivendo a vida Tô preferindo mais amor e paz Assim nós vai Tô preferindo mais amor e paz Tô preferindo mais amor e paz Assim nós vai Fuma fumaça no meu iZip Tô preferindo mais amor e paz Tô preferindo mais amor e paz Assim nós vai Tô preferindo mais amor e paz Tô preferindo mais amor e paz Tô preferindo mais amor e paz